Um vídeozão top aqui no canal do Luke, certo? E hoje é um vídeo de RP, galera. A gente vai assaltar o banco e meus parceiros aqui, certo? A gente tá com os carros aqui preparados já, ó. Eu tô com o Jetão, meu parceiro Stonks aí tá com a Audi e o Maurício tá com o Corsa, galera. Vamos fazer um super assalto lá no banco. Mano, os caras, acho que nem deve tá por aqui, galera. Deve tá tudo moscando lá na delegacia, deve tá dormindo, mano, sei lá. Ou fazendo ronda por aí, mano. A barra tá limpa, família. Então, daquele jeitão, galera. Vamos fazer aquele assalto, hein? O que vocês acham, meus parceiros? Tá bom. Cé, Luque, hein? Mano, vamos estourar aquele caixinha lá. Vamos pegar tudo, pai. Entendeu? Mano, e a gente vai colocar a maior quantia no Jetta e na Audi, beleza? No Corsa vamos colocar um pouco menos que cabe menos, beleza? Fechou. Aí, pra ele poder correr, tipo assim, não ficar pesado pra gente dar fuga, a gente coloca mais no Audi e no Jetta. Mano, eu bolei esse plano aqui pra gente, ó. Três dias, hein, família? Três dias. E conto com vocês, hein? Vamos lá roubar esse banco aí, vamos lá tomar dos caras. Aproveitar que os coxinhas tá lá dormindo, mano, tá moscando. Vamos invadir lá a cidade, vamos na moralzinha, certo? Não liga a lanterna, não liga... O farol não liga nada, mano, certo? Pra não chamar a atenção dos caras, hein? Porque se os caras verem nós assim, eles vão enquadrar, tio. Aí isso é foda, mano. Porque nós tá com as peças aqui, né, mano? Tá com furadeira, tá com vários bagulhos aqui. Aí nós vamos ter que arranjar mó desculpa pros caras, hein, mano? Coisa. Então, se os caras enquadrar nós, o que nós vamos ter que fazer? Meteu o louco, mano. Mas eu acho que não, hein? Porque a barra tá limpa hoje, hein? A barra tá limpa, mano. Acho que os caras tá... Os caras tá tudo lá fazendo ronda lá na outra cidade, mano. Sei lá. Então tão me encostando lá, tropinha, ó. O jetão já tá do jeito aí, ó. Lacrado, sério, louco. Não dá pra ver nada. Só faltou isso no filme aí no seu, né, pai? Maurício. E no áudio também, mano. Vocês deixaram o carro claro, pô? As polícias vão ganhar nós de longe. Depois a gente vai levar os carros lá na oficina, lá. Pra vocês colocarem isso no filme, hein? Que esse carro aqui é dos... É dos assaltos, mano. Esse carro aqui, hein. Então tão me encostando lá, galera, ó. Vamos na moralzinha agora, certo? Já vou colocar aqui no nosso GPS aqui, ó. Vamos na moralzinha pra gente colocar o banco aqui. E daí, mano, quando chegar perto, a gente mete o louco. Finge que tá, tipo, passeando, pá. E aí a gente já tenta lá abrir ele lá, entendeu? Vou colocar aqui no mapa aqui, ó, pra gente. Pera aí. Aqui, ó, marquei já. Tá bem pertinho, hein. Então a gente não vai direto. A gente vai dar uma voltinha, certo? Vai dar uma voltinha, meter um miguezinho por aqui, pá. Como se tivesse, mano. Como se tivesse fazendo uma ronda mesmo. Tipo, passeando com o carro, mano. Quando nós vê que tá de boa, nós embica, mano. Nós embica lá pro banco, hein. E já faz a cena, já. Isso. Cê é louco. Vai dar certo, hein, tropinha, né. Vai estourar a boa, hein. Dessa vez. Vai dar certo, vai dar certo. Cê é louco, é muito bom. Cê é louco. Quero comprar uma touro, família. Mano, esse dinheiro que nós pegar, eu vou comprar logo uma touro pra mim. Que que cês vão fazer com o dinheiro, tropinha? Cê é louco. Vou lançar uma Porsche logo. Esquece. Esquece, pai. Vou andar de Porsche na quebrada, né, menino. Vai folgar. É. Cê é louco. Sim, cara. Maurício que anda de Porsche, hein, menino. Tá enjoado. Então, tamo chegando aqui, tropinha. Que que nós faz agora, ó. Mano. Vamos. Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar o carro mais ou menos aqui, ó. Vamos deixar na moralzinha, ó. Vamos deixar na moralzinha. Certo, ó. O banco já tá logo ali. Já tá perto, ó. Que que nós faz? Vamos entocar o carro aqui. Vamos colocar, ó. Aqui na esquininha, certo? A gente vai deixar um atrás do outro os carros. Beleza? Beleza. Vamos deixar aqui, ó. Depois da lombada. Depois da lombada, a gente coloca em... Coloca em... Coloca em ordem aí, certinho, família. Os carros. Um. Certo? Desliguei. Desce aí, desce aí, Stonks. Desce aí. E aí, Maurício? Desce aí. Beleza. Vamos na moralzinha aqui, ó. Pela calçada, ó. Na moralzinha, pá. Peraí. Vamos ver se a barra tá limpa. Calmou, calmou, calmou. Calmou, pai. Deixa eu olhar pra esse negócio aqui. Olhei, olhei, pai. Olhei, Stonks. Olhei. Tá suave, pai. Tá suave? Tá suave. Tá. Tá suave, tá. Aqui, ó. E você tá com a furadeira aí, pai? Pega a furadeira, pai. Pega a furadeira. Coloca aqui na porta, ó. Aqui, ó. Mano, eles trancaram, pai. Mano, trancaram o banco, mano. Como assim trancaram? Ixi, trancaram, mano. Pega a furadeira, pai. Pega a furadeira. A furadeira não tá pra cima não, mãe. Não tá... Ixi, mano. E agora? Cês trouxeram o pé de cabra? Cês trouxeram? Ou não? Não, cês trouxeram o carro lá, mano. Cês trouxeram o carro? Pega lá, pega lá, parça. Pega lá. Rapidão. Ó, por enquanto a barra tá limpa, hein, galera. Nada de polícia aí. Nada de nada, hein. Tá suave. Tá suave, paizão. Pega aí, pega aí a barra, pega aí. Força aqui, pai. Força aqui embaixo. Força aqui. Dá atenção na barra aí, vai. Vê se ela entra aí, mano. Vai. Vê se ela entra, vê se ela entra aí. Vê se ela entra aí, vê se ela entra. A barra. Foi, 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 foi. Vou dar uma olhada na esquina aqui, tá? Vai tentando abrir aí que eu vou dar uma olhada na esquina aqui pra ver como que a barra tá limpa. Abra do outro lado aqui. Pera aí. Ajuda aqui também, ajuda aqui também. Tá limpa, tá limpa a barra, hein, mano. Nada dos caras, mano. Mano, nada dos caras até agora, hein. Nada dos caras, hein. Oi, já foi, já foi, já foi. A gente quase, quase. Ah, tá. Segura aí, segura um pouco aí, mano. Segura um pouco aí. Vai segurando que eu vou olhar aqui que eu tô escutando, mano. Tô escutando barulho de sirene, mano. Vocês estão escutando isso, tropinha? Tô escutando barulho bem de longe. Mano, tô com medo, mano. Um pouquinho. Olá, olá, família. Lá embaixo. Vem, 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 Stonks. Vem, Maurício. Vem, vem. Mori, 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 pai. Entra, entra nos carros, entra nos carros. Vai, Maurício, entra isso. Dá ré, 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 dá ré. Sai, sai, sai. Dá ré, Maurício. Vem, pai, vem, pai. Vem, 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 vem. Mete marcha, mete marcha, mãe. Mete marcha. Na hora que a gente tava entrando, ele bateu em nós, mano. Deu pra fugir, deu pra fugir, parça. Deu pra fugir. Cê é louco, tropinha. Logo a polícia, mano. Eu não ligou. Os caras viam nós metendo marcha, mano. Cê é louco. Nossa, moiou. Vou logo cair pra favela agora, mano. Nossa, meus parceiros ficam lá, galera. Meus parceiros... E aí, e aí, Stonks? O que aconteceu, mano? Conseguiu? E o Maurício, e o Maurício, mano? E o Maurício? Estou indo atrás de... Estou indo mais de você. Nem mim, mano? Cê é louco. Tô dando fuga, pai. Eu estou na favela. Poderizinho. Vixe. Mano, que susto, velho. Vou abandonar o carro. Vou fugir a pé. Vou fugir a pé, parceiro. Ó, os caras. Os caras estão aqui. Os caras estão aqui. Vou fugir a pé. Vou fugir a pé, mano. Eu estou indo aí. Estou indo aí. Cuidado, meu Deus. Estou fugindo a pé, pai. Abandonei o carro, mano. Cê é louco? Vou dar perdido aqui. Vou dar perdido nos caras aqui. A pé, mano. Parou aí, mano. Parou aí, mano. Esses cenas estão vindo? Parou, parou. Está nele, está nele, mano. Está na cabeça. Vai, 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 vai. Parou, parou, parou. Desculpa, senhor. Desculpa, desculpa. Desculpa, senhor. Parou, parou. Vai, encosta na peraíde. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai, 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 vai. Senhor, a gente só estava... Perdeu, perdeu, perdeu. A gente só estava só vendo, senhor, o banco. É, então por que o senhor estava lá com umas ferramentas lá quebrando o banco? Não era eu, não, senhor. Juro para você. Desculpa, não era eu, não. Bora, fala a verdade. Bora, fala a verdade. Fala a verdade. É sério, tenente, não era eu, não. Estou falando para você, senhor. Estava só passando lá, os caras falaram, me ajuda aqui. Eu fiquei desesperado. Cadê o documento do carro? Ficou lá no carro, senhor. Está lá no carro. Pega lá para a gente. Tá bom, vamos lá pegar. Aqui, senhor. Não estou na ronda, não, PM, Guilherme? Oi? E dando a ronda. Espera aí, galera. Moiou, mano, moiou. Os caras logo me pegou. Tem outros. Tem mais dois ainda. Moiou mesmo, galera. Moiou, mano. Sério. Ok, ok. Eu não sei o que eu vou falar para os caras agora, galera. O que você está falando aí, rapaz? Está falando sozinho, mano? Não, não, senhor. Estou falando sozinho, senhor. Bora, bora. Você olha para trás, para frente. Está bom, senhor. Eu não sei onde eu coloquei o carro, senhor. Opa, esquerda. Aqui, né? Isso. Bora. Aqui, vou pegar para trás, senhor. Sem graça. Documento aqui, ó. Se sair daqui, já tem. Pronto. Tô, senhor. Documento. Vem, me acompanha. Me acompanha. Galerinha, moiou, mano. Deu ruim. Deu ruim mesmo. Eu vou entrar na viatura aqui dele agora, certo? E vou tentar desenrolar com os caras aqui, mano. Para ver se é louco. Os parceiros ficam lá. E é isso, galera. Nesse vídeo aqui, mano. Vou tentar desenrolar com os caras aqui que deu ruim mesmo, mano. Moiou. E eu trago para vocês aí o resultado, mano. É nóis, galera.